iPad de décima geração e sim da House, meus amigos. E eu quero abrir com vocês aqui rapidinho e aproveitar pra mostrar o que eu admiro muito nas caixas da Apple hoje em dia. Antigamente, pra fazer unboxing você precisava tirar o plástico, cortar, picotar, rasgar com canivete, fazer todo o abirulebe. Hoje a Apple criou essa etiqueta aqui, ó. Você tá vendo que não tem selo, né? Não tem selagem, não tem papel, não tem plástico, não tem nada. É só um selinho na ponta, em cada ponta, e aí você pega aqui, ó, destaca esse selinho. Ó, ó que fácil. Ó que simples. Destacou o selinho. E pronto, meu amigo, a caixa tá aberta. E abre a caixa, olha só. Ah, e uma coisa muito importante de mostrar, tá? Diferente dos iPhones, você vem aqui na caixa do iPad e olha lá, olha lá, carregador, meus amigos. Meu Deus do céu, a Apple mandando carregador em um produto é muito doido, né? Mas sim, ó, tô com a versão Anatel, nacional, e se você comprar o iPad de décima geração, vem carregador. Por que que não vem carregador nos iPhones, mas vem nos iPads? Não dá pra entender, são escolhas muito aleatórias, né? Mas ter o carregador aqui no iPad de décima geração está, ó, garantido. Barulhinho do capitalismo? Ó lá, ó, 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 ouve só, ouve só, ouve só, ouve só, ouve só, ouve só, ouve só. Uuuu! Esse aqui é o iPad normal, né, o iPad mais básico de décima geração. Ele tá a cara do iPad Air, a cara do iPad Air. Mas a Apple finalmente renovou a linha mais simples de iPads. Ele tá com esse acabamento metálico, né, com processador A14 Bionic e suporte a Apple Pencil de primeira geração. Eu acho que eles podiam transformar a Apple Pencil de segunda geração também, né, incompatível. Mas diz a Apple porque essa tela aqui não é laminada, não é uma tela tão especial quanto a tela dos iPads mais novos. É... Vocês querem vídeo sobre ele? Eu vou me divertir muito com isso aqui. E eu tô até com a capinha dele, ó. Olha a capinha dele. Olha a capinha que linda. Gostaram? Comenta aí o que vocês querem saber desse iPad. Gostaram? 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 Obrigado.